E a campanha de vacinação contra a gripe foi estendida para toda a população a partir de segunda-feira. A ação foi feita depois do fim da campanha para os grupos prioritários e porque a meta não foi cumprida aí mais uma vez. Na nossa região, várias cidades acompanharam a mesma situação do país e também não vacinaram a quantidade recomendada. A meta era vacinar quase 60 milhões de pessoas em todo o país, mas segundo o Ministério da Saúde, menos de 80% desse público se vacinou entre 10 de abril e esta sexta-feira, o que equivale a 47 milhões e meio de pessoas. O estado de São Paulo já vacinou mais de 10 milhões de pessoas contra a gripe, porém é necessário que pelo menos 2 milhões e 400 mil pessoas compareçam aos postos, para que a meta de vacinar 90% do público-alvo seja alcançada. Em Presidente Prudente, a cobertura vacinal também ficou baixa, 79,1%. Em São José do Rio Preto, menos de 76% e em Aracatuba, pouco mais de 70% da população do grupo de risco está imunizada. A partir da próxima segunda-feira, 3 de junho, segundo a orientação do Ministério da Saúde, a imunização estará disponível para toda a população enquanto houver dose nos postos. A vacina protege contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano no Hemisfério Sul, entre eles o da gripe A, H1N1, que responde por metade dos casos neste ano. Então a gente volta a alertar de novo vocês mais uma vez, é importante sim se vacinar, a meta como a gente viu aí foi baixa até agora, mas esses números podem mudar a qualquer momento. Então, gente, vamos levar aí os filhos, os pais, todo mundo para os postos de vacinação mais próximos às UBSs e, claro, se imunizar contra a gripe. É importante a gente sempre pensar aí na nossa saúde.